É o lobo, filho? Então faz a luta aí com ele. Eita! 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 Ah, certo. Aí você está. Há que trabalhar por isso, mas é terminado. Não diga que seja um homem de minha palavra. Aqui está o seu preço. Oh, sim. Eu deveria dizer, se você vende para o Reio Lucaria e vende um veneroso blacksmith que é um pouco maior, diga ele que eu enviaste você. E ele será seguro de tratá-lo bem. Eu vou você, eu diria. Não há suficiente chit-chat até agora. É o tempo que partimos de caminho. Não há suficiente chit-chat até agora. É o tempo que partimos de caminho. Se for norte, então eu nem fui. Pior que você já abriu um caminho ali, né? Não, pô. Lacara é lá no norte, filho. É. Mas daí é o quê? É... É só lá para o... Mais para frente do jogo, cara. E ele falou, Fê. Ele falou, Fê. 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 É, que inclusive um outro fê. Fê. Que assim, que te enviou lá, né? Fê. 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 Ou seja, é uma dica aí que você não tá se atentando aos detalhes, cara.